Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas! Tio Spook aqui novamente, camiseta nova, olha só, mentira, camiseta que tem mais 10 anos. Essa camiseta eu comprei no Cabelas, que é um site de outdoor, vamos colocar assim. Eu gosto dessas coisas de camuflagem, eu gosto dessas coisas de estratégia de combate, arminhas, deixa pra lá, youtube tesoura. Mas é do Cabelas ou da Cabelas, é um site, um canal, uma loja de outfit que eu gosto bastante, o outdoor, que lida com caça, com pesca, com camping, com coisas desse tipo, bem americanizado, né? Mas vamos lá, segunda-feira, segunda-feira é dia do quê? Respondendo aos escribes, trazendo a vocês elucidações, conhecimento, aprendizado, mediante as dúvidas apresentadas em vídeo, tá? tá? Difícil limpar aquele e-mail, tava pesadão, pesadão, eu tô nostálgico hoje, é pesadão, tava repleto de coisas desnecessárias ali, mas faz parte, né? Nem todo mundo entendeu qual é a proposta, é ampliar os conhecimentos mediante aos vídeos, né? Então, muitas vezes eu não fui tão, vamos dizer assim, detalhista no conteúdo e vocês pedem mais informações, então nós trazemos essa playlist com o intuito de trazer diretamente as respostas das dúvidas doçais. Vamos lá, perguntas, deixa eu deixar o microfone aqui, para o tempo brêmios. Darlan Vinicius, Vinicius Darlan, 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 Vinicius. Olá, Tios Pouque, sou fã de vocês e assisto boa parte dos vídeos. Gostaria de saber se a busca constante de ter um corpo forte, definido, pode afetar meu corpo de energia de forma negativas, ficar se cobrando, fazer dieta extrema e etc. Gratidão. Darlan, pergunta bem legal, cara, e assim, sabe, eu posso me colocar nessa sua pergunta, tá? Todo mundo aqui sabe que tio Spook praticou o esporte musculação, né? Musculação, não sei se é um esporte, vamos com calma. Quando eu entrei na primeira academia de musculação da minha vida, quando eu tinha uns 16 barra 17 anos de idade, a musculação, ela sempre foi um apoio a atletas para terem maior performance. Então, jogadores de vôlei, basquete, futebol, faziam musculação para ter um condicionamento físico maior, melhor, ter realmente, vamos dizer assim, um desenvolvimento das habilidades para aplicar dentro daquele esporte. A musculação por si só, ela não era vista ainda como um esporte de performance. Na época, a gente tinha atletas interessantes, no Brasil eu não lembro de grandes atletas na época, até porque eu acompanhava mais os atletas americanos, então, putz, tinha até mesmo o egípcio, o Nasser Alisson Bat, putz, vida, tinha o Arnold, claro, né? Tinha Lee Honey, que putz, foi animal, Dory Yates, Rory Coleman, Frank Columbo, Frank Zane, uma galera aí, uma turminha da pesada fazendo a academia. E eu lembro que o próprio Iron, o filme, putz, do Arnold Schwarzenegger, né? O Pump Iron, foi um boom, assim, dentro do critério das academias, porque você viu os preconceitos que eles tinham, né? As pessoas tinham muito preconceito com as pessoas que estavam deformando, entre aspas, o seu corpo e levando a uma competição, porque eles estavam treinando para se tornar ali um construtor de corpos, né? O bodybuilding, então, eles ganhavam prêmios, ganhavam notoriedade, o Arnold virou o Conan, o próprio Lou Ferrino virou o Hulk, graças aos irmãos Wader, na época, que alavancaram a vida dos dois e transformaram eles em estrelas, claro, eles meio que agenciaram os dois. Então, era bem interessante, era uma novela aquilo da musculação, e os treinos, as alimentações, os americanos sempre foram muito bons dentro desse critério de performance. Eles tinham sempre o máximo da tecnologia, dos aparelhos, dos alimentos, das roupas. Quando aconteciam as feiras aqui de musculação, putz, todo mundo ficava doido para ir, né? Para comprar aquelas roupas, aquelas calças de velcro. Eu usava aquelas calças de velcro e aquele tênis de solado reto, mas cano alto, para poder fazer agachamento. Época boa, né? Esse foi os anos 80. Então, era muito bom. Hoje, as academias, elas vendem um excesso. Então, a gente tem de tudo numa academia. Tem gordinho querendo emagrecer, tem magrinho querendo ficar forte. A gente tem pessoas tentando ganhar condicionamento físico, pessoas de idade que vão ali para tentar ganhar um pouco mais de qualidade de vida, né? Já no final de sua vida. Mas a gente também tem o absurdo, que é essa competição desenfreada do corpo perfeito. Seja por uma construção por meio de um ego, por meio de uma competição com outras pessoas fortes, que você quer ser mais forte que o cara. E isso a gente vê na academia constantemente, tá? Tem sempre aquela coisa que distorce ou deforma, e você olha e você fala, cara, está saindo do limite, está passando do bom senso, a coisa está indo para um lado que não é legal. O próprio Arnold Schwarzenegger fez muitas críticas aos fisiculturistas de hoje em dia, falando do extremo da deformidade corporal, o abuso da química, do uso de drogas e tudo mais. Como é que acontece espiritualmente quando você vê essas pessoas? É muito complicado. Da mesma maneira que você vê um macrocosmos, ou seja, você está inserido em contextos macro dentro de ambientes espirituais, ou seja, você vai, sei lá, numa igreja, num templo de umbanda e tal, você tem um contexto espiritual acontecendo lá, você sabe quem são as entidades, os guias, os orixás e tudo mais. Agora, quando você transforma isso, transparece ou leva para um ambiente como uma academia, num microcosmos, ou seja, num ambiente onde você está inserido ali num dia a dia, no comum, você se assusta. Não por causa só dos obsessores e das formas pensamento, mas por causa exatamente da deformidade do corpo de energia. Eu vou te dar um exemplo, além de tudo que eu já falei. Quando você toma álcool, o que acontece com as suas percepções? Você fica... Fica zoado. Zoado. Não fica? Fica. Essa mesma percepção do zoado acontece com o seu corpo de energia. Ele se torna uma estrutura muito deformada. Uma pessoa normal, eu falando com vocês, o meu corpo de energia, ele torna-se elíptico, ok? Da cabeça aos pés, como se fosse uma elipse, tá? Essa elipse, ela é composta de uma aura interna, uma aura externa, é composta por várias formas pensamento que giram ao redor, pelos pontos de energia, por cores que estão sendo projetadas por cada ponto de energia, que transparece ao longo desse corpo e você consegue identificar, sendo um claro e evidente, o que está acontecendo. Pelas cores, você consegue identificar se está tendo um pensamento, se está tendo uma sensação, e cada corpo, obviamente cada parte do seu corpo, com os pontos de energia responsáveis, eles possuem uma expansão, tá? Quando você come, por exemplo, o que acontece com o seu ponto de energia do estômago, né? Ele fica sobrecarregado, enquanto outros pontos, eles ficam menores, porque toda energia vai para o estômago para poder digerir aquele alimento. Então, o seu corpo, ele vai se movimentando, tá? Agora, quando você entra num critério de uma academia, por exemplo, um cara que toma certas drogas, né, que são hormônios, você consegue identificar pelo corpo de energia, você consegue identificar pelas cores relacionadas aos órgãos que são afetados, seja o fígado, pâncreas, tem as glândulas, você consegue identificar isso. Então, o seu corpo de energia já fica alterado. Com a vaidade, com o ego, com as alterações hormonais, o corpo de energia pode virar um corpo de cor bem escura. E isso é ruim. Porque você consegue perceber as alterações, não só em termos de hormônios do indivíduo, mas também das emoções e dos pensamentos. As agressividades, a irritabilidade, até mesmo o cheiro da pessoa acaba mudando por causa dessas drogas. Então, é muito ruim, tá? Quando eu tô treinando, eu estou treinando, eu não ligo a minha clara evidência naquele momento, porque eu sei que eu vou acabar vendo muita aberração. Então, é assim, cara, vou sair pra me divertir com os meus amigos? Eu vou sair pra me divertir, eu não vou ficar ligando o botãozinho pra ficar caçando coisas ao redor. Então, eu prefiro, quando eu vou na academia, cara, ficar no meu universo ali, ficar no meu aparelho. Eu não sou de ficar criando, passeando pela academia, eu frequento os mesmos aparelhos, fico lá fazendo a mesma coisa, sabe? Eu evito ficar me relacionando muito dessa maneira, porque a gente percebe que existem pessoas que são competitivas e que têm energias um pouquinho mais agressivas. Então, não é legal. Toma muito cuidado com a vaidade, toma muito cuidado com o ego, toma muito cuidado com o porquê que você quer ter um corpo tão definido, ou um corpo extremamente forte. Tome muito cuidado, tá? Uma coisa é qualidade de vida. Uma coisa também pode ser por causa de uma segurança maior. Então, muitos caras não vão mexer com um cara grande, porque sabem que ele pode lutar, ou ele pode ser extremamente agressivo, violento, ele pode revidar. Então, tome cuidado com os objetivos que você coloca. É sério mesmo, tá? Eu tenho visto muitas coisas estranhas, até mesmo na internet e a musculação hoje ficou um universo muito complicado do que era nos anos 80. Cara, os anos 80 para musculação foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Adorava os anos 80. Hoje está meio estranho. Matheus Araújo. Bom dia, tio Spruquios. Me chamo Matheus Rocha. Ué, mas cadê o Araújo? Tenho uma dúvida. Caso a gente nasça com algum dom espiritual, podemos não aceitá-lo? Matheus, você não assiste meus vídeos, pelo visto. Não existem dons. Já falamos sobre isso. Tá? Você está falando aqui que você é inscrito desde 2016. Porém, por conta do mundo material, me afastei bastante. Tem como, por meio da espiritualidade, se proteger de doenças ou vírus? Você precisa voltar a assistir, cara. É sério mesmo. Então, vamos lá. A gente já falou sobre isso. Já explicamos a questão do surgimento da palavra dom, tá? Não é o Dom Quixote, podia ser. Dom Juan, podia ser. Mas as pessoas utilizam o dom de uma forma tão estúpida, tão injusta e tão preconceituosa que assusta, tá? Assusta. Vamos lá. Vamos explicar pra vocês algumas coisas. Só dando uma olhada aqui que eu estou subindo alguns vídeos, vendo como é que eles estão, tá? Primeira coisa. O que é um dom? Dom é uma coisa que mais ninguém tem. Só você tem. Então, Neymar tem um dom. Jogar bola. Ele está jogando bola sozinho no campo? Não. Todo mundo que está lá tem, teoricamente, o mesmo nível do Neymar. Ou que tem as mesmas habilidades para enfrentar o Neymar. Cristiano Ronaldo tem o mesmo dom do Neymar? Sabe, eu não sou muito de futebol, mas tem aquele lá, o argentino. Será que ele também não tem o mesmo dom do Neymar? Será que ele não é igual ao Neymar? Ou joga até mais que ele? Pois é. Sabe, aquele duelo entre Pelé e Maradona? Quem joga mais? Quem tem o melhor dom do futebol? De novo, dom é uma palavra muito covardemente mal usada, mal interpretada pelas pessoas. Significa que só você sabe, só você realmente tem essa habilidade, mas ninguém pode ter. O que é uma grande mentira. É um erro colocado dessa maneira, tá? Em tudo na vida, tudo na vida, existem milhões de pessoas que fazem a mesma coisa. Ou jogam futebol muito bem, ou tocam instrumento musical muito bem, tá? Ou são destaques em tudo aquilo que fazem, tá? Não existe uma única pessoa. Existem milhões de pessoas que conseguem ter esse desenvolvimento, desenvoltura para realizar as tarefas. Então, não existem dons. Existem habilidades e capacidades. As pessoas podem desenvolver essas habilidades e podem desenvolver as capacidades. Mas todos nós temos limites. Vamos lá. Falando de musculação, por exemplo, tá? Musculação é uma coisa muito interessante e um estudo de caso muito bom para a gente poder entender. Como eu já tinha respondido aqui a pergunta anterior sobre musculação, a gente vai entender. Eu sempre me pergunto se qualquer ser humano, seja ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, separado ali pelas três categorias. Os caras, a gente conseguir desenhar treinos específicos para que eles consigam desenvolver um melhor corpo. E aí a gente pega um indivíduo aleatório, bota o cara para fazer o mesmo treino, ou qualquer treino, e entope o cara de droga anabolizante. Você acha que esses três, ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, eles vão conseguir atingir o mesmo corpo que o outro indivíduo que está tomando uma droga anabolizante no mesmo tempo que ele? Ou o cara que está tomando droga anabolizante, ele vai desenvolver um corpo muito melhor e superior do que os três que estão treinando, levantando peso, se matando na academia? Essa é uma pergunta muito complicada e que todo mundo se faz. Habilidades e capacidades. Eu posso ter uma capacidade muito legal para desenvolver um corpo grande, mas eu não consigo, por exemplo, perder peso na mesma proporção que eu consigo gerar um corpo volumoso. Gostaria, mas eu não faço isso. O meu corpo, ele cria uma estrutura de massa muito grande, mas eu não consigo perder peso nessa proporção. Então, o meu organismo é diferente dos outros. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter uma capacidade, mas eu não tenho uma habilidade, uma desenvoltura para isso. Rony Coleman, Jay Cutler, os caras que eram mais top no fisiculturismo. Por que eu, fazendo o mesmo treino, fazendo a mesma dieta, fazendo a mesma coisa, não consigo atingir aquele corpo? Porque eles têm habilidades e capacidades muito maiores que as minhas para poder chegar naqueles objetivos que eles têm. Eu não tenho isso. Gostaria de ter, mas eu não tenho. Por que eu não consigo jogar futebol como o Neymar? Porque eu não tenho uma capacidade, uma habilidade como ele possui. Eu posso ter ali, durante muito tempo de treino, uma desenvoltura, mas eu não vou ter o que ele tem. Idem para dentro da espiritualidade. Existem pessoas que se desenvolvem muito rápido dentro da espiritualidade. Outros não. Por que? Aí é um segredo. As habilidades e capacidades, elas podem ser muito bem desenvolvidas ao longo de muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Se eu fui um monge budista na vida passada, nesta vida, eu vou ter realmente a mesma desenvoltura que eu tive na vida passada. Eu vou voltar a iniciar o meu processo novamente. Por isso que, nesta vida, eu, Rodrigo, eu tive que voltar a encontrar o budismo, porque todas as percepções que eu fui tendo, todas as habilidades que foram surgindo em minha vida, estavam relacionadas ao monge budista que eu fui na vida passada. Então, eu tive que achar a religião que realmente era ideal para mim, para voltar a ser quem eu era antes e continuar o meu aprendizado. Neymar, ele não joga bola só nessa vida. O cara veio de vidas passadas jogando bola e desenvolvendo cada vez mais a consciência para ser aplicada no esporte como ele conseguiu. Então, quando você me pergunta, né, essa questão de dom, são habilidades e capacidades que vão sendo adquiridas e vão sendo passadas de consciência para consciência para consciência. Então, você imagina, um cara que morou a vida inteira num templo budista. O que pode acontecer com esse cara na vida seguinte, quando ele for inserido numa sociedade longe de uma sociedade monástica, de um templo, mas numa sociedade comum, onde ele tem que trabalhar. Ele vai desenvolver cada vez mais as capacidades e habilidades que ele já tinha em vida passada. Só que sem a devida informação, ele vai ficar perdido. Então, ele vai ter que correr atrás de informação, buscar cada vez mais respostas até ele achar o porto seguro para poder trabalhar dentro daquela sociedade com essas habilidades e capacidades. Não existem dons. Dom é uma palavra errada, é uma palavra errônea, é uma palavra que parece que você está querendo colocar uma supremacia a alguém. Ninguém é superior a ninguém. O Neymar, ele pode ser um baita jogador de futebol, mas dentro de critérios de conhecimento da espiritualidade, provavelmente eu sou melhor que ele. Mas num campo, eu não consigo vencer o Neymar e nunca passaria pela minha cabeça colocar uma chuteira no meu pé e jogar bola com o Neymar. Somos pessoas diferentes, que nós nos complementamos. Você entende? A vida é assim que funciona. É uma enorme teia, é uma enorme trama de conhecimentos, capacidades, habilidades, de inteligência, de sabedoria, que as pessoas vão cada vez mais desenvolvendo e aprimorando aquilo que eles foram em vidas passadas para esta vida. E fazendo com que essas capacidades e habilidades, elas sirvam a uma sociedade cada vez mais. Por isso que as pessoas, muitas vezes, quando nascem, existem aquelas crianças que já sabem o que elas querem ser. O meu pai, com 14 anos de idade, ele já sabia que queria ser economista. 14 anos de idade, falando que quer ser economista? Porra, eu com 14 anos de idade, eu queria ser bombeiro, astronauta, sabe? Não tinha um ideal. Então existem crianças que já nascem com essa capacidade, essa habilidade, o conhecimento de vidas passadas tão claro, dizendo, eu já sei o que eu quero da minha vida. Você é valogueirinha. Não, entendem? As pessoas vão buscar cada vez mais colocar na sociedade aquilo que eles sabem fazer de melhor. Isso é uma capacidade, uma habilidade. Isso significa que você pode aprender a jogar futebol, claro que pode, mas você vai encontrar limitações. Não importa, mas pelo menos você vai falar, eu comecei. Quem sabe na próxima vida eu consiga aprimorar mais. Quem sabe depois, depois e depois, eu me torne o Neymar. É isso. Eu sempre falo para a Dani, eu falo para ela, o que eu vou deixar para o Rodrigo de uma próxima vida? Entendeu? Não que eu vá nascer novamente nesse planeta. Vai que eu nasça em outro planeta, né? Vai, Torinho! Vai que eu nasça em outro planeta. Eu quero deixar uma bagagem maior de conhecimento. Eu quero deixar para o próximo Rodrigo um leque maior de possibilidades para que ele possa escolher o que ele quiser desenvolver. Pensem em vocês numa próxima vida. Esse é um exercício muito legal. Agora, tem como se proteger de doenças ou vírus? Cara, sim. Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos lá, Matheus. Se eu como um alimento estragado, o que acontece com o meu organismo? Eu vou vomitar? Eu vou ter uma diarreia? Eu vou me proteger? Não. Eu não posso ficar 24 horas colocando à sociedade certos critérios sobre a minha vida. Vamos lá. Imagina que eu vou num restaurante. O cara preparou um prato para mim. Chega esse prato, eu olho e falo essa comida está estragada. Mas, senhor, o senhor nem experimentou. Eu quero que troque o prato. Mas, senhor, como é que o senhor pode dizer que está estragada se o senhor nem experimentou a comida? Imagina se eu faço isso para tudo. Para tudo. Eu vou comprar uma roupa, aí chego na loja, não, 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 não quero essa daí, eu quero aquela. Mas, senhor, é a mesma roupa? Não, é que essa roupa aí está estragada. Entende? Assim, é muito difícil a gente buscar, deduzir ou criar achismo sobre que tudo que está ao nosso redor eventualmente vai nos atacar e vai nos fazer mal. nós estamos num samsara, nós estamos em uma sociedade, nós estamos inseridos em um contexto onde você é bombardeado por milhões de informações e que, eventualmente, você vai pegar uma gripe, você vai pegar uma intoxicação alimentar, você vai ter, sei lá, cara, um excesso de bactéria no estômago, você vai ter. Não tem como escapar do você vai ter. ou você vive numa bolha, literalmente mesmo, que nem aquele filme do menino da bolha que eu acho que o Ken Reeves que fez, ou você se prepara para a vida. Eu peguei Covid por um erro meu, uma idiotice minha, tá? Eu me expus a um ambiente fechado, repleto de pessoas, 20 pessoas ali, tudo sem máscara. Eu estava com máscara, mas a máscara não deu conta, a máscara não segurou, a máscara uma hora ficou, sabe, não conseguiu. E eu peguei o vírus de alguém, alguém passivo, né, que não tinha reações e passou. Eu fui internado e eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, porque o meu organismo, ele estava num looping de, pode ser uma intoxicação alimentar, pode ser uma gripe, estou com febre, mas não estou. Havia uma confusão. Quando eu fui para o hospital e eu entendi o que estava acontecendo, aí eu fiz um procedimento meu dentro do budismo para poder me ajudar no processo de recuperação mais rápido e eu publiquei isso no canal, tá? Então, assim, nós vivemos em um universo em que nós vamos passar por certas situações. Não é uma questão de se proteger, é uma questão, infelizmente, de conviver, sabe? Nós estamos expostos a isso, nós vamos estar suscetíveis a isso. Eu sinto, ok? Não dá para se proteger de tudo, até porque se você se proteger de tudo, você vai ter que sair de uma sociedade, você vai ter que virar um eremita numa montanha dentro de uma caverna, porque os fatores transmissíveis das maiores doenças são o próprio ser humano e os animais. claro, você também tem os alimentos que vão te causar infecção alimentar, você tem a água que pode estar também cheia de bactérias, cheia de, sabe, quer dizer, qualquer coisa, o ar pode te passar problemas respiratórios, cara, assim, é a vida, essa é a vida, esse é o jogo da vida, tá? Temos que encarar isso, não tem como fugir, não tem, não tem como você se proteger de você mesmo, essa é a questão. Gabriel Cesario, olha, ele falou até como ele nasceu, Gabriel Cesario, boa tarde, você expõe, vi um vídeo, ah, não me lembro qual, que Deus sempre olha para nós e vê nosso sofrimento e que algumas vezes manda algumas entidades de luz para nos auxiliar, seja ela pessoa, as coisas do mundo espiritual. Agora, minha questão é, você tem broxove? Não. Intuições ou vozes interiores, exemplo, quando tu entra em discussão com você mesmo, como é que você entra em discussão com você mesmo? Você é bobo, o quê? Tá falando de mim? Você que é bobo, cara, eu sou você, não, você é bobo, você que é bobo, como é que você entra em discussão com você mesmo, cara? Você vai se levar para o psicólogo, né? Você vai chegar para o psicólogo, senta, ó, o problema é esse aqui. Não, tudo bem, mas o que aconteceu? Ah, ele brigou comigo. Como assim ele brigou com você? É, esse aqui está brigando comigo. Rock and roll! tá bom, tais discussões podem ser caracterizadas como manifestações, nossa própria consciência ou ambas, cara, isso não existe, tá? Vamos lá. Deus do céu, Deus sempre olha para nós, o budismo não acredita em Deus, o budismo é uma religião não, panteísta. Que Deus é esse que você está falando? É o Deus cristão? É o Deus judaico? É o Deus muçulmano? É algum Deus do panteão de deuses? Eu não sei que Deus é esse que você está falando. Deus sempre olha por nós. Gabriel, vamos lá, eu sei, é complicado, mas de novo, existem religiões que são teístas, existem religiões que são não teístas, então se chega para mim, Deus está olhando por nós, eu sou budista, eu não acredito em Deus, o budismo não acredita em Deus, então não tem ninguém olhando para mim. Você olha para nós e vê o sofrimento, cara, eu acredito que se esse Deus que você coloca, ele estivesse vendo o sofrimento, nós estaríamos vivendo no paraíso, ainda, de acordo com a Bíblia, tá? Porque em outras religiões não acredita-se em paraíso, mas, dentro da Bíblia tem lá o paraíso, não é mesmo? Adão e Eva comeu fruto, tal, 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 ok? Nós perdemos milhões de pessoas por causa de uma pandemia, nós temos pessoas chorando a morte de seus entes queridos nesse exato momento, acho que Deus está vendo esse sofrimento, esse seu Deus. Não via acontecer nada para que essas pessoas fossem tão confortadas assim, nem mesmo os nossos governadores fizeram alguma coisa, nem mesmo o presidente desse país fez alguma coisa, ninguém fez nada. As pessoas buscam amparo junto aos entes queridos, junto a si mesmo, para cada dia mais conseguir levantar da cama e se convencer de que a vida continua. Você tem que entender, Gabriel, e todo mundo, que o que nós temos hoje na nossa realidade é o tempo, que cada vez mais ele fica escasso, cada vez mais a gente se desdobra para poder fazer as coisas, sabe, que nem o Pai do Cristo ter dois, três, quatro empregos, poder ter uma renda familiar que dê conforto aos filhos, poder dar educação, poder colocar comida na mesa. Por mais que você acredite que o Deus está lhe dando essa possibilidade, tem muitas pessoas que estão numa cama e com depressão e que o tempo vai sendo consumido e elas não conseguem sair desta cama porque a mente delas não conseguem separar os problemas, os porquês, as perdas, as tristezas. Eu sei que é interessante a gente trabalhar um critério de que Deus, existe um Deus que vai estar ali trabalhando junto conosco, nos perdoando e tudo mais, mas quando você coloca o pé no chão, cara, você pode olhar para cima e acreditar que tem alguém ali em cima olhando para você, mas é você que desloca toda essa energia, é você que corre, é você que faz, é você que tem que batalhar e é aquela coisa, né, quem está te impulsionando são os seus familiares, seus amigos, as necessidades da vida. Você precisa estudar para buscar ser melhor que o outro, ter um emprego, conseguir ter riqueza, conseguir transformar transformar a sua vida, tá? Riqueza hoje não é o símbolo de nada, até porque caixão não tem gaveta. Eu acho que sair dessa vida por meio de uma morte natural, longe de idiotices, de acidentes, de bêbados que te batem no teu carro e você morre, bala perdida, assassinos, sabe, você tem uma vida decente, ter o seu direito de existir desde o seu nascimento até a sua morte e ter uma vida digna, cara, é por você, é sério mesmo, é por você, porque viver é uma arte e cada vez mais é mais difícil a gente conseguir sair da cama, esquecer o que aconteceu ontem, abrir o olho e falar hoje é um dia novo, hoje alguma coisa nova vai acontecer, eu preciso fazer com o que aconteça, tá, essa questão de entidades de luz para nos auxiliar, de novo, é, de novo, é Nárnia, eu acho interessante isso, tá, Gabriel, Deus não manda seres de luz para você, vamos entender de novo o que são seres, ditos seres de luz, tá bom, quando morremos, nós temos duas possibilidades de caminhos a seguir, um desses caminhos é nos transformarmos, obviamente, em obsessores, por estarmos ainda presos à matéria, obcecados pela matéria, leia-se, não vou deixar minha mulher, vou ficar aqui do lado porque eu não quero que nenhum homem a tenha, então você fica obcecado pela sua mulher, ah, eu gostava de beber, não quero, quero continuar, gosto do vício, sinto falta, aí vai se transformar num obsessor de vícios, vai ficar acompanhando as pessoas que bebem, e assim por diante. Quando nós temos uma morte natural e nós já esperamos que isso aconteça, a sua consciência já fica mais preparada para ser encaminhada ao ciclo de renascimento ou reencarnação que nós chamamos do budismo, a famosa roda da vida. Um grande mestre, Shagdutu, Kuhin Ponche, eu estava assistindo uns vídeos referentes a ele e ele é muito interessante porque ele disse uma coisa que eu sempre falei, é alguém curioso, né? Quem veio primeiro, o uvo ou galinha? Mas é que eu tive contato com as histórias de Shagdut, não com ele pessoalmente porque ele acabou falecendo no momento em que eu entrei para aquele templo e ele acabou falecendo. Lembra que eu falei para vocês que todos nós vamos para o inferno? Ah, Deus, porque eu não quero ir para o inferno? Você vai para o inferno, todos nós vamos. Shagdutu dizia a mesma coisa. O que é o inferno? Ok? Ele fala, todos nós inicialmente vamos nos tornar entre aspas, obsessores, porque dentro do budismo tibetano existe um outro conceito da palavra obsessores. Mas todos nós vamos nos tornar um obsessor? A partir do momento em que todo mundo vai para o mesmo lugar, as consciências ali é que são separadas. É a mesma coisa, tá? É como se inicialmente todos fossem para o mesmo lugar e lá você vai falar, eu morri, agora entendi, eu aceito a minha morte, eu reconheço meus erros. E aí a sua consciência vai ser levada para um outro lugar. Ou, eu não aceito a minha morte, eu não reconheço isso, eu quero voltar, eu quero as minhas coisas, não vou deixar nada para ninguém. Você se torna um obsessor. Tá? É a mesma coisa. Então eu tenho um vídeo chamado Você Vai Para o Inferno, então eu recomendo que vocês assistam porque tudo está lá. Quando você fala, ai, seres de luz, é interessante porque, como o Valdo Vieira falava dentro do espiritismo, esse é o espiritismo do conforto. Por quê? Porque você acha que você vai ser amparado na sua vida, você acha que você vai ter realmente seres que vão te acompanhar 24 horas, 20 barra 7, 24 barra 7, sempre do seu lado te protegendo de tudo. Isso não existe. Isso não existe. Se você tiver que bater o carro e morrer, cara, morreu. Se você atravessar a rua sem ver, você vai ser atropelado. Se você até mesmo passar por debaixo de uma escada, pode cair um balde na sua cabeça e você morrer, cara. É assim, entendeu? É que nem o Gugu que foi lá, dizem que ele foi arrumar a lâmpada, trocar a lâmpada, caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Cadê os seres de luz? Literalmente, né? Esse é o espiritismo do conforto. Então acredita-se que todos nós temos seres que nos acompanham. Você já viu os seres que te acompanham, Gabriel? Não, né? Então, de novo, eu acho muito legal porque as pessoas pré-determinam condições que não existem. Durante muito tempo eu questionei o que era Deus. E eu fui atrás de Deus em diversas religiões e acabei não encontrando Deus. Eu me tornei budista, uma religião não teísta. conheci a Dani, a Dani é teóloga formada dentro de uma faculdade de teologia e que eu perguntei para ela sobre essas questões existenciais sobre Deus. E eu fui até a faculdade dela e eu tive acesso à biblioteca e comecei a fuçar sobre livros de teologia até encontrar uma literatura que me trouxe o que era Deus. Eu levei 43 anos da minha vida questionando o que era Deus até encontrar nos livros uma explicação lógica sobre quem foi Deus. E na hora que eu encontro isso dá um insight e falo perfeito agora eu entendi tudo. Da mesma maneira Gabriel que eu falo para você quando você me traz esse texto dizendo ah Deus sempre olha por nós e os seres de luz que estão sempre me acompanhando cara não fale coisas que você não sabe não adianta você predeterminar que você realmente tem seres de luz que te acompanham só que você nunca viu os caras ou mesmo que você acredita em um Deus que você também nunca viu esse ponto ele é falho porque as pessoas preferem acreditar em coisas que nunca viram do que buscar respostas para algo tão interessante e simples ao longo de toda sua vida eu levei 43 anos para comprar livros e buscar teólogos que me explicaram quem foi Deus o critério de seres de luz eu trabalhei dentro da Umbanda como médio de incorporação trabalhei em centro cardecista me voltei aos estudos e práticas dentro do espiritismo para também entender o que são seres de luz e de novo quando vocês vão estudar a fundo o que são essas criaturas do mundo espiritual entre aspas vocês vão ficar assustados vocês vão olhar e vão falar cara eu passei a minha vida inteira vivendo uma fantasia porque alguém continuou falando isso as pessoas querem que vocês acreditem que existe sempre um mundo maravilhoso lindo e belo seja em vida ou em morte em morte vocês não vão encontrar a beleza não esperem encontrar a beleza da mesma maneira que em vida as coisas não são assim e eu falo por experiência para vocês hoje aos 45 anos da minha vida o qual eu tive 30 anos de jornada dentro da espiritualidade buscando cada vez mais perguntas e respostas e trabalhando essa questão sobre a espiritualidade e eu mesmo me surpreendo falando cara como as coisas as impressões que eu tinha aos 15 anos de idade elas são completamente diferentes das impressões que eu tenho hoje buscando estudos práticas métodos buscando cada vez mais me dedicar à espiritualidade ter realmente práticas diárias e você fala como pode as coisas mudaram nós propagamos e continuamos falando o que as pessoas falam nós não questionamos nós não vamos nós não vamos atrás de respostas nós nos alimentamos das respostas dos outros e são as coisas mais absurdas e as pessoas aceitam quando eu falo para vocês dentro do budismo tem isso dentro do hinduísmo tem isso dentro do espiritismo você vai encontrar isso dentro do catolicismo você encontra isso dentro do cristianismo você encontra isso é porque eu busquei e eu tenho as evidências do que foi encontrado aqui em livros escritores que me trazem essas respostas eu guardo aqui esses livros eu tive mais de mil livros eu dei para sebo eu vendi alguns que eram tão valiosos que realmente me custaram caro e eu vendi para comprar outros livros eu fui trocando não aceitem esse universo tão simples dessa maneira tipo tá eu aceito existem seres de luz eles vão estar comigo me acompanhando cara não vai não vai ah eu tenho um dom eu nasci com um dom você não nasceu com um dom nenhum cara coloquem o pé no chão sejam realistas a vida continua cada dia mais vocês tem que correr atrás do seu cada dia mais vocês tem que estar inseridos numa sociedade e ser alguém para uma sociedade sabe hoje eu trabalho como terapeuta e psicoterapeuta porque eu realmente investi muito dinheiro dentro disso sem saber que isso poderia me dar uma carreira por quê? porque eu precisava de respostas eu estava em aulas aprendendo muita coisa legal de reiki mag file healing muita coisa interessante sobre medicina tradicional chinesa a cupressura moshu bastão tuiná até mesmo ticum liangon tai chi por quê? porque eu queria respostas porque eu queria entender porque eu queria buscar cada vez mais coisas que poderiam estar ligados ao Rodrigo da vida passada que eu nem imaginava mas que eram coisas que eu estava indo bem que eu estava aprendendo que eu estava vendo resultados em mim e vendo resultados nas pessoas que se envolviam comigo ao meu lado sejam meus familiares sejam as namoradinhas na época sejam quem for meus amigos de infância eu via resultados ajudando as pessoas e aí eu percebi é uma capacidade uma habilidade e eu investi nisso foram 15 anos aprendendo cada vez mais podendo ajudar as pessoas hoje por exemplo eu me coloco à disposição para o SUS sabe eu tenho meu cadastro no Ministério da Saúde para poder ajudar pessoas dentro do SUS entende? agora se eu me perguntar cara você gostaria de ser um Neymar? quem não gostaria de ser um Neymar? quem não gostaria de ser um Cristiano Ronaldo? quem não gostaria de ter uma habilidade tão legal que é você se dedicar a um esporte você está ali dentro de um esporte onde existe uma beleza claro cara da mesma maneira que você gostaria de sei lá de ser um atleta um corredor olímpico ou sei lá um super nadador todo mundo quer ser o melhor o problema é que ninguém olha para trás e vê todo o caminho que você tem que percorrer para você ser o melhor nós queremos nascer os melhores então eu nasço com o dom de ser melhor não cara você vai dedicar a sua vida inteira para ser o melhor não é assim caramba esse púquer responde ficou para a história esse ficou tenso mas eu falo de coração para vocês sabe não tem como a gente carrega frustrações na vida a gente carrega situações ruins que nós passamos todos nós queremos ser alguém ter alguma coisa construir algo mas para que? é tão legal quando eu olho e falo poxa eu busco ajudar as pessoas seja em conhecimento ou mesmo por meio dos tratamentos alternativos que nós oferecemos ver como as pessoas realmente reagem ver resultados bons imagina outro dia eu estava dando uma olhada no e-mail limpeza de casas eu achei assim dezenas de e-mails de médicos que me solicitam tratamentos para si para a família e para pacientes e eles confiam em mim eles pedem cada vez mais tem médico que me pede direto assim meses e meses e meses porque eles veem resultado eles entendem a questão do tratamento complementar eles aceitam eles gostam e veem que realmente existe uma possibilidade de conviver juntos a medicina tradicional e a medicina oriental e isso é é realmente gratificante e aí é que eu percebo a habilidade a capacidade ao longo de mais de 40 anos ali de estudos de percepções de entendimento de quem realmente eu fui para quem hoje eu sou é uma estradinha de pedras cara vocês vão seguir o caminho da vida de vocês cada um de vocês vai se dedicar aquilo que vocês sabem de melhor seja uma excelente costureira seja uma pessoa que trabalha com gastronomia e realmente consegue dar prazer por meio dos alimentos para aqueles que consomem os seus serviços seja cara qualquer pessoa qualquer indivíduo que em sua profissão consegue atingir o máximo de resultados tá é a capacidade e habilidade do ser humano então é isso falei demais mas eu agradeço novamente muito obrigado obrigado de coração a todos vocês todos que assistiram os vídeos até agora como recadinhos finais eu já falei né eu Rodrigo sou um terapeuta um psicoterapeuta alternativo eu sou licenciado nacional internacionalmente por institutos que me habilitam me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional nós complementamos a medicina não substituímos nós complementamos os métodos tradicionais né seja os tratamentos físicos emocionais e mentais e aí sim nós entramos com o critério de limpeza de casa e as análises de casa ok tudo obviamente complementando a medicina para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa teve até um rapaz que me escreveu aqui como é que eu peço a limpeza da minha casa como eu digo em todos os vídeos para aqueles que querem passar por isso devem encaminhar um e-mail para limpeza de casas arroba gmail ponto com limpeza com z de casas com s arroba gmail ponto com e aí vocês vão obter as informações lembrando que tudo é devidamente cobrado tendo em vista que eu sou um profissional das terapias alternativas e realizado à distância bom outra coisa para aqueles que querem ajudar o canal nós temos dois sistemas de doação deles é o programa seja membro que você clica aqui abaixo torna-se membro do canal e nos ajuda muito aqui a continuarmos firmes e fortes e também nós temos o sistema paypal que encontra-se aqui abaixo só copiar esse link jogar no seu navegador e aí você pode fazer a doação que você puder e por último o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós